Olá povo de Deus, povo que está assistindo, eu sou o músico Thomas Andrade Vou passar mais uma melodia de um salmo, é do domingo agora, dia 18 de setembro Louvai o Senhor que eleva os pobres, é do salmo 112 E hoje eu vou ter a participação de um amigo meu, o músico, o João Ele vai tocar o violão e eu vou contar o meu primeiro salmo inteiro Louvá, louvá, glória a Deus! Espero que vocês gostem, logo logo vai estar disponível na minha página Thomas Andrade, no meu Facebook Thomas Nick E também no meu canal do Youtube, tá bom? Só ver aqui a descrição, tá bom? E acesse, paz e bem, fica com Deus! Louvai, louvai o Senhor que eleva os pobres Louvai, louvai o Senhor que eleva os pobres Louvai, louvai os pobres, louvai os pobres, louvai o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Agora eu vou de eternidade O Pai, o Senhor Que leva os pobres O Pai, o Senhor Que leva os pobres O Senhor está acima das nações Sua glória vai além dos altos céus Quem pode comparar-se ao nosso Deus Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono E se inclina para olhar o céu e a terra O Pai, o Senhor Que leva os pobres O Pai, o Senhor Que leva os pobres Levanta da poeira O Pai, o Senhor O Pai, o Senhor Que leva os pobres Galera, espero que vocês tenham gostado Agradecer ao João pela participação E logo mais, minutinhos e salvos para vocês, tá bom? Valeu, galera Tchau Paz, beijo, fica com Deus